O palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel show! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show, que tá lindos! E a coisa tá rolando aí no palco móvel é o show! E a coisa tá rolando! E a coisa tá rolando! E a coisa tá rolando! E a coisa tá rolando!